Fala galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Hugo, trazendo pra vocês mais um vídeo E aqui, olha aqui a água tá cristalina É, o que mais? Aqui meu alevino, eu vou ter que trocar aqui E o vidro tá sujo, eu vou pegar uma espuminha, uma esponjinha né Minha platinha, uns dois tetras, rosa, ele estava dormindo, por isso que ele estava assim Olha lá galera, olha o sujeiro do vidro mano Olha, quase deixei cair aqui o... Você viu que quase deixei cair né É, o que mais? Só vou mostrar aqui meu aquário pH tá 7.0, neutro É... Esse é um aquário de 30... não, é 20 litros Ups 20 litros 20 litros, eu coloquei fita Pra ficar legal Certo? Então, eu acho que é isso Meu Pangasius aqui, ele tá gordão Meu Labiste Selvagem Ou Gup Selvagem Quanto faz Meu Gup Selvagem Meu Beta Então é isso né Eu tenho dois Gup Selvagem Cadê eu? Dois Dois Gup Selvagem Então é isso galera Se inscreve no canal Deixe seu like É nóis Então até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau